A pedidos vou fazer um vídeo explicativo de como vai funcionar exatamente a seletiva da CBDE, o terceiro campeonato brasileiro de natação escolar e a formação da seleção brasileira que disputa o campeonato mundial escolar no Rio de Janeiro em maio. A seletiva que acontece no Rio de Janeiro vai ser na piscina do Maria Lenk. Aliás, Maria Lenk vai receber tanto a seletiva quanto o campeonato mundial. A seletiva é de 21 a 24. É o terceiro campeonato brasileiro escolar de 21 a 24 de março. 21 é a chegada das delegações, 22 e 23. Dois dias, eliminatória e finais. E no dia 24, o retorno das delegações a seus respectivos estados. Explicação. As provas têm eliminatórias e finais, mas são duas competições. Nós temos uma competição, que é a competição de seleções estaduais escolares e a competição das escolas. Ou seja, cada estado vai designar uma escola masculina, uma escola feminina para fazer a contagem de pontos. E eu faço uma explicação a respeito disso, porque eu tenho certeza que, para muitos, isso deve ser uma novidade. Talvez não estejam acostumados. A competição é aberta para nadadores de 15 a 18 anos de idade. 15 a 18 anos de idade, importante, é de que até o dia 24 de fevereiro, os atletas já têm que estar registrados, inscritos, porque fecha o processo de inscrição para a competição. A competição é aberta para atletas de 15 a 18, ou seja, os nascidos em 2001, 2002, 2003 e 2004. Essa mesma faixa etária será a faixa etária do Campeonato Mundial Escolar, que acontecerá em maio. Agora vamos explicar, então, por partes, como é a composição da seleção. Cada estado tem direito a 24 atletas, dois treinadores, perdão, quatro treinadores, porque são dois para o escolar e dois para a seleção, e um dirigente. Ou seja, cada delegação estadual vai ter uma composição total de 29 integrantes. Todas as despesas de passagem, hospedagem e alimentação estão sendo cobertas pela CBDR. Além de ser uma boa competição, uma boa oportunidade, também uma grande chance, nesses tempos de crise, grande movimento que a CBDA conseguiu oferecer aos atletas. Com certeza vamos ter uma grande representação para defender o Brasil nesse Campeonato Mundial que acontece em maio. Agora vamos explicar como é que funcionam as provas. Vamos lá. Para quem nada a disputa de escolas, nós temos as provas de 50 e 100 metros e 200 metros de nado livre, 50 sem costas, 50 sem peito, 50 e 100 borboleta. Esse é o pessoal que disputa na escola. O 4 por 50 medla e o 6 por 50 livre de revezamento. Essa é a disputa por escola. Uma escola por estado masculino, uma escola por estado no feminino. Se a sua escola não tem seis nadadores, não há problema. Você pode escrever o número que tem representativos à sua escola. A segunda competição, que é na mesma disputa, é a disputa por seleção. E nessa nós vamos ter as provas de 50 e 100 metros de nado livre, 50 e 100 metros costas, 50 e 100 metros peito, 50 e 100 metros borboleta e os 200 medla. Não há a disputa de revezamento. E essas provas que eu acabei de indicar a vocês, tanto para a escola quanto para a seleção, são as mesmas provas que serão disputadas no Campeonato Mundial. Para a seleção do Campeonato Mundial, o número de atletas é o mesmo. São seis no masculino, seis no feminino para a seleção brasileira, seis no masculino e seis no feminino para a escola que irá representar o Brasil. Competição em eliminatórias e finais, nos dias 22 e 23 de março. Inscrição até o dia 24 de fevereiro. Muito importante agora. Como é que eu faço a minha inscrição? Primeiro movimento, você tem que procurar a sua escola, seu departamento atlético dentro da sua escola e procurar a federação escolar. Essa competição não tem absolutamente nada a ver com federação estadual nem CBDA. Isso é uma competição da CBDE. Então o atleta que estiver interessado, seu familiar, deve procurar, primeiro, a sua escola, a delegacia regional e a sua federação escolar de esporte que todos os 27 estados possuem. É importante. O tempo está contra nós. Provavelmente pela data, 24 de fevereiro, como precisa ser feito, dificilmente algumas federações estaduais terão condições de fazer uma seletiva. Ficou muito em cima por conta do calendário. É um calendário internacional que nós estamos seguindo. Portanto, provavelmente, os critérios de convocação dessas respectivas 27 federações vai ser baseado no ranking do que nós tivemos no ano passado. É uma oportunidade única. Tenho certeza que o esporte escolar será extremamente favorecido. Vamos ter 27 estados aí com delegações com 24 nadadores, cada uma cobertas pela CBDE. Grande oportunidade. Corre, contacte a sua escola, o seu departamento atlético, a sua federação escolar. Esse campeonato brasileiro escolar promete. A gente se vê, hein? Até lá.